Bora lá pessoal, nesse vídeo a gente vai ver a visão geral de algumas coisas do Upland Kindle, como o tempo, como o tempo passa, como são os reinos, como são os terrenos, né? Uma visão geral, depois a gente vai passar um por um explicando em outros vídeos mais claramente o que são essas coisas mais específicas. Mas vamos ver aqui então no overview, eu vou deixar o Google Tradutor ligado pra quem estiver lendo aí, só que ele traduz algumas coisas meio estranho, mas a gente contorna aqui. Então, o Upland Kindle é um jogo que usa o Upland, a gente já viu isso no vídeo passado, e seu objetivo será desenvolver um reino, criando exército, acumulando riqueza, e subjugar outros jogadores para que você governe e seja o mais poderoso daquela cidade, né? Ou um dos mais poderosos. Então, conceitos básicos, o tempo do Upland Kindle, isso é muito importante. Cada dia no jogo são 30 minutos da vida real. Isso já dá uma tranquilidade pra gente jogar o Upland Kindle, porque é um jogo que as coisas não acontecem de uma hora pra outra. Você pode botar as coisas pra rodar aqui e sair, trabalhar, fazer o que for, porque tem coisas no jogo que demoram, tipo, 6 horas, 8 horas, 12 horas na vida real. Então, é um jogo que você faz, deixa ele lá, fazendo o que tem que fazer, as plantações também, deixa plantar, depois vai colher bem, depois outros dias vai ser colhido automaticamente. Então, é um jogo que exige que você fique aqui o tempo inteiro, né? Olhando pra ele. Mas, vamos lá. 30 minutos da vida real é um dia no jogo, beleza? E cada estação, né? A gente tem a primavera, verão, outono, inverno, que são importantes pra saber o que você colhe nas suas plantações, são 12 horas. Portanto, um ano no jogo são dois dias da vida real. Então, se você começar a jogar agora, daqui a dois dias já vai ter passado um ano no Upland Kindle. Então, cada 30 minutos algumas coisas acontecem. É o que a gente chama de tique do jogo, né? 30 minutos, virada do dia, coisas são processadas. Esse é o tempo. Os reinos. As cidades do Upland são os reinos, cada um um reino separado. Se você tá em Los Angeles, você tá em Los Angeles. O mercado não é conectado, você não... Se você tá jogando em Kansas, você não vende coisas pra Los Angeles. É, se você tem terreno em Los Angeles, você não usa ele em Kansas. São reinos separados. Já foi dito que, no futuro, vão ter batalhas entre reinos, mas o reino se joga na cidade, beleza? A gente tem algumas cidades já, Arlington, Dallas, Las Vegas, Los Angeles e Kansas. E eles estão com o plano de expandir pra mais cidades com o tempo, né? Como eu disse, o jogo tá em beta, então eles estão testando. Principalmente em cidades que ainda tinham muita propriedade pra ser mintada. O jogo, nas três primeiras semanas do jogo, já está fazendo um mês, foram mintadas mais de 6 mil propriedades por causa do jogo. Gente querendo ter mais e mais propriedades pra aumentar o reino, pra aumentar o número de plantações, ou aumentar o lugar pra poder construir as coisas. A gente começou a mintar, mintar, mintar. Então o jogo tá ajudando muito o mercado do Upland. Então se você só joga o Upland e tá precisando vender terreno e ninguém quer comprar, né? Esse jogo tá ajudando. Porque muita gente mintando vai dando escassez. Escassez faz o mercado aumentar a liquidez. Então, o reino é isso. Cada cidade é um reino, por enquanto, totalmente separado um do outro. Eu aconselho, principalmente se você ainda é pequeno no Upland, se você é um Pilander ou um Pro, jogue em apenas uma cidade. Não só por causa do tempo que você gasta pra poder fazer as coisas no jogo. Mas porque se você começar a gostar do jogo, você vai querer aumentar o seu reino, você vai querer mais propriedades, você vai querer ter uma montanha pra extrair pedra, caso você não tenha. Você vai ter que lamentar ou comprar no mercado secundário. E você vai querer mais, você vai querer comprar mais trabalhador pra poder acelerar o processo. Se você estiver em duas cidades, você vai gastar mais o PX. Você vai querer fazer isso nas duas. Então, concentre em uma, aprenda a jogar em uma. Depois, se você quiser, você expande pra outra, beleza? Lembrando também que sempre que você começa a jogar, você tem três semanas de paz. Ninguém pode te atacar, nem você pode atacar ninguém por três semanas reais. Então é o tempo, você entender o jogo, melhorar e tal. Então se você depois começar uma outra cidade, você vai ter três semanas pra expandir aquela cidade já sabendo jogar. Então, aconselho aí não começar em duas cidades de uma vez. As terras aqui, as lentes, né? Suas propriedades no Upland são as lentes no Upland Kingdom. Pra obter mais, basta comprar a propriedade no Upland mesmo, né? Então, a outra coisa, se você compra ou vende terrenos que já são usados no Upland Kingdom, as coisas que estão nesse terreno no Upland Kingdom vão pro outro jogador. Por exemplo, eu tenho um terreno aqui, uma planície, que eu construí uma cozinha e uma fazenda de batata. Se eu vender esse terreno, a pessoa que comprou, mesmo que ela não jogue Upland Kingdom, ela vai estar adquirindo uma propriedade que pro jogo já tem uma cozinha e uma plantação de batata. Se essa pessoa vier a jogar o Upland Kingdom, quando ela começar o jogo, ela vai ver que ela tem um terreno já construído, com cozinha e com plantação. Então, isso pode ser uma ótima pra você fazer negócio também. Você tá vendo que tem um monte de gente jogando, você ainda não tem muita coisa, você fala assim, ah, poxa, eu vou construir um, pegar um terreninho meu, construir algumas coisas bacanas aqui e vou anunciar esse terreno. Só que ao invés de anunciar esse terreno por 12 mil peixes, você vai anunciar ele por 20, 25, 30, sei lá, depende do que você construiu. Por quê? A pessoa que vai comprar, ela sabe que ela já tá comprando. Com uma cozinha feita, então ele não vai precisar gastar tempo, trabalhador, madeira, pedra pra construir aquela cozinha, porque já tá pronto. A fazenda já vai estar pronta. Então, é uma outra opção muito legal de você trabalhar com suas terras aí. Os recursos naturais. Eles são colhidos pelos trabalhadores. Cada terreno tem um tipo de recurso natural. Não são muitos não, mas, por exemplo, montanhas, tem as pedras, os minérios de ferro e outros minérios ali. E os outros terrenos tem árvore, animais pra você pegar carne e frutas. Então, alguns terrenos tem mais árvore, outros terrenos tem menos árvore, outros terrenos não tem a fruta, outros terrenos tem a fruta, outros terrenos não tem os animais, outros terrenos tem, uns tem mais, outros tem menos, depende do terreno. A gente vai ver a lista de terrenos aqui também. Mas esses recursos, eles estão ali. Você pode caçar. São escassos, porque quando você caça, eles demoram a voltar. Você colheu todas as árvores, tem um tempo aqui pra árvore voltar a crescer de novo. Ela vai crescendo aos poucos. E se você construir no terreno inteiro, não tem espaço mais pra árvore. Então, aquele terreno não vai te dar mais árvore. Então, trabalhar os recursos naturais no jogo é muito importante. Você sempre vai precisar de árvore, você sempre vai precisar de carne. Então, você precisa ter esse jeito aí de balancear os seus recursos também bem definidos. Então, aqui ele fala que as árvores vão crescer após a colheita, mas tanto as árvores quanto os animais voltam e também as frutas voltam. As melhorias, que são as coisas que você constrói no seu terreno. Você tem os trabalhadores e você vai lá e constrói. Cozinha, lugar pra armazenar a comida, lugar pra armazenar os armamentos, escola pra treinar os trabalhadores, lugar pra treinar os guerreiros. Tudo isso é uma construção que é chamada de melhoria. Então, você constrói dependendo do tamanho. Você precisa ter uma propriedade que caiba aquela construção. Se você tem uma propriedade grandona, você pode construir várias coisas ali dentro dela. Você tem uma propriedade lá de 200 metros quadrados, o petio. E uma cozinha gasta 20, um lugar de treinar os guerreiros gasta 40. Então, já deu 60, mas ainda falta bastante coisa naquele terreno. Você pode ir construindo, construir uma fazenda, construir outra coisa. Então, quanto maior o seu terreno, mais coisas cabem dentro dele. Algumas dessas melhorias, você pode escolher o tamanho que você quer. Por exemplo, a fazenda. Quando você vai construir uma fazenda, você escolhe. Eu quero uma fazenda de 5, de 10, de 11, 12, 13, 20, 200, 1000. Você arrasta lá e fala qual o tamanho da fazenda. Quanto maior a fazenda, mais ela produz. Mais ela ocupa espaço e ela produz. Se você botou para produzir batata, ela vai produzir batata na fazenda inteira. Depois, quando ela acabar, você pode trocar para outro tipo de coisa. Cenoura, qualquer outra coisa. Mas enquanto ela está produzindo, a fazenda inteira vai produzir aquela mesma coisa. Então, você pode, por exemplo, você tem um terreno muito grande. Você pode construir umas 5 fazendas pequenas para ocupar o terreno. E cada uma delas produz alguma coisa. Porque se você construir um fazendão, ela vai ou produzir batata, ou produzir cenoura, ou produzir uva. Depende do que você está fazendo por estação ali, pela estação dela. Então, também você tem que tomar cuidado com isso. Os trabalhadores. Eles constroem essas coisas. Eles são a base do seu reino. Eles que vão construir tudo. Eles ficam o tempo reservado para construir. E quando acabam de construir, eles voltam para poder construir outras coisas. Eles são o seu spark do The Planned Kingdom. Eles são o que vão construir. E eles também são eles que viram guerreiros. Viram cozinheiros. Viram os caras que trabalham com joias. Os caras que criam as armas. Os ferreiros. Então, eles viram essas outras profissões. A base são os trabalhadores. A partir deles, você treina eles para virar o que você precisar. A gente vai falar sobre isso depois. Habitações. Como que funciona? Cada propriedade que você tem. Cada 35 metros quadrados. Te dão um lugar a mais no seu terreno. Então, se você tem 350 metros quadrados de terreno em Kansas. Cabe 10 pessoas no seu reino. Se você compra mais um terreno de 35 metros quadrados. Cabe mais um. Então, cabe 11 pessoas no seu reino. Então, você fica limitado do seu crescimento ao tanto de pessoas que cabem no seu reino. E o legal. As construções dão mais lugares. A cada 60 Spark Horas. Acrescenta uma nova pessoa. Vamos mostrar aqui o que seria isso. Vamos no terreno meu aqui. Em Kansas qualquer. Pode ser esse aqui. Já tem até uma construção aqui. Acho que ele vai deixar eu selecionar aqui. Quero mostrar a lista de construção para vocês. Aqui, por exemplo. Vão aqui em construir. Por exemplo, o apartamento. Quantas Spark Horas ele tem para completar? 5.800. A cada 60 Spark Horas, cabe uma pessoa. Então, 5.800 Spark Horas dividindo por 60 dá 97 pessoas mais ou menos. Então, um apartamento completo. Quando você completa ele, ele abre mais 97 espaços no seu reino. Então, ele é bom de construir. Mas demora, né? Você sabe que para construir um apartamento desse aí demora bastante. Ou uma... Você pode construir uma Ranch House. 1.100 Spark Horas. 1.100 Spark Horas. Dá 18 pessoas a mais na sua cidade. E dá para construir mais tranquilamente aqui. Mais rápido uma Ranch House. E já aumenta quase 20 lugares no seu reino. Beleza? Voltando aqui. Essa foi a habitação. Manutenção. Para manter os seus trabalhadores vivos, você precisa de ter alimento suficiente. Então, se você crescer a população. Ah, já chegou em 20. Tem 30 pessoas morando no meu reino. Mas você não tem comida para manter essas pessoas. Elas começam a ir embora. Ou morrer. Então, você precisa ter comida suficiente para manter aquela galera ali. Então, não basta crescer. Você tem que crescer com poder suficiente de manter essa galera aí. E a gente vai falar sobre isso também. Temos o combate. Que é quando uma pessoa tenta tomar o seu reino. Você não perde nada que você tem. Muito menos no Uplen. O que acontece quando alguém combate você e você perde. É que você vai passar a pagar impostos para aquela pessoa até que você se liberte. Ou por sua conta própria. Ou reunindo amigos falando. Vão lá me libertar. Vai o guerreiro de todo mundo. Vai lá e te liberta. E você para de pagar impostos para aquela pessoa que te conquistou. Mas você não pede terreno para ele. No Uplen. O meu terreno foi para o cara. Não. É só no jogo. Só no Uplen Kingdom. E a única coisa que acontece. Além de você perder uns guerreiros ali na batalha. Se você estiver protegendo. É passar a ter que pagar taxas. E passar um pouco da produção sua. 10% da sua produção. Vai para o seu governante. E 25% do dinheiro que você faz. Que eu vou mostrar como que acontece. Vai para o seu governante. Aqui está 50%. Mas foi uma das coisas que mudou no jogo durante o tempo. Foi isso aqui. Passou de 50% para 25%. Porque ele viu que 50% estava muito. Então 10% do que você produz. Comida. Madeira. E etc. Vai para o seu governante. 90% fica para você. E 25% dos impostos que você coleta. Que eu vou falar depois como funcionam os impostos. Vai para o seu governante também. Então esse é a visão geral. É um vídeo longo aqui. Mas foi uma visão geral. Depois a gente vai falar mais etapa por etapa. De cada uma dessas coisas aqui. Beleza? Beleza? Beleza?